Música Salve, salve rapaziada, tudo bom? Aqui é Ares Tatói em mais um vídeo de Roma 2 No último vídeo a gente tomou toda essa região aqui do Vale do Nilo A gente está com uma revoltazinha que eu vou deixar crescer só para dar uma melhorada do setor da ordem pública É, vou dar uma melhorada de Ani isso Aqui a gente vai dar uma construçãozinha básica aqui, porque a gente estava vendo um probleminha já crescente de escravidão Então aqui a gente vai criar, não, a gente já tem inclusive aqui a questão de ordem pública, então vou criar um anfiteatro E aqui, melhorar a indústria Aqui a gente vai fazer a questão do escravo para atender uma perdida, uma bananada E aqui esperar essa melhora aqui, sensível Bem aqui o que nos sobrou O fim do Egito Como nação Vamos lá Vamos atacar os caras E dividir para conquistar, né rapaziada Vamos fazer um ataque total não Aqui a cavalaria vai vir para cá Vamos lá Vamos, vamos para o trabalho Enemio de reforço está chegando E vocês chegam aqui para enfrentar os caras que vão fazer o desembarque. E vocês chegam aqui para enfrentar os caras que vão fazer o desembarque. E vocês chegam aqui para enfrentar os caras que vão fazer o desembarque. E vamos lá. E vocês chegam aqui para frente. 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 E vocês chegam aqui. E vocês chegam aqui para frente. E vocês chegam aqui para frente. E vocês chegam aqui para frente. E vocês chegam aqui. E vocês começaram aqui. E vocês chegam aqui. Ih, rapaz, isso deve doer pra cacete Vamos passar por cima dos caras, porra, não tem que ficar perdendo tempinho, não E aí, filho, não fio, não fio Segura, filhão At your service Engage Legatas George Cosco 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 Legatas Pronto Vitória Show de bola Completamos a província inteira Melhorar essa questão aqui Então vamos ver como vai se sair do próximo turno Dá uma melhoradinha aqui nessa região, pela vitória né, boa vitória Pelo general, pela categoria Então rapaziada, a gente tá conseguindo agora ocupar toda a região do Egito Próximo turno vou estar enviando aí pra região de Chipre Uma força naval pra decidir a guerra Desenvolver agora essa região aí, essa minha província inteira Transformar em cultura romana Fazer minhas construções básicas Fazer minhas construções básicas Entendeu Agora, não vou ter mais problema de comida Não vou ter mais problema de comida Não vou ter mais problema de comida Tá show de bola Tranquilo Tranquilo Conseguimos evoluir Comida não é problema Agora a gente pode dar uma porrada nesses caras aqui De cuidar dessa guerra né Para uma vantá Para uma vitória Para uma vitória Rejão de Alexandria, agora Vou mandar uma tropa pra lá Ótimo Dá uma forçadinha de barra aqui Cai pra dois Show de bola Cara, muito bom, né? A economia agora Virou a nossa arma principal Estamos vencendo eles lá Cara Marco Antônio virou o jogo aqui É, rapaz, eu tenho emoções Marco Antônio vai evitar que Otávio vença Marco Antônio virou o jogo aqui na Grécia, rapaz Vitória É, rapaziada Considerava uma guerra civil entre eu E Marco Antônio Em Otávio Parece que vamos ter que revir nossos planos, né? Sinceramente, pra mim foi excelente Renascimento do cara Sem graça nenhuma Vitória 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 Muito bom mesmo, rapaz Não, tem muita comida aqui Não, tem muita comida aqui Vamos Refazer aqui O que sobra deles Deixa eu ver aqui o que aconteceu É Muita gente contra eles Os acordos econômicos Por enquanto Prevendo o que eu vou fazer São protegido Nada Eu acho que o que segurou Marco Antônio ali Foram seus vassalos Não podemos perguntar Não mais Sejam bem-vindos Emissário Se você vier Esses acordos novos Que eu tô fazendo Galera Decide aí Os números Rodam ou não Rodam Iberia Roda ou não Roda Antônio Ressurgiu Dos mortos É a virada de Antônio Rapaz Que tava na merda O cara tava morto Deu montagem Tá Ir Minha É É É É É É É É É 1 É, rapaz, o que eu tava pensando, vou ter que mudar toda a minha estratégia. Mudança total de estratégia, que eu não vou precisar muito de, é, vou precisar da minha estratégia mesmo, cara, que isso aqui é um fator completamente novo. Ultrolatina melhorando, botar o meu chupião pra trabalhar, deixa eu ver se tem um dignatário aqui, botar um dignatário aqui pra trabalhar. E aqui a gente já pode dar uma melhorada no exército. Pretorianos. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui vai ser a mesma coisa. Economia zerou, botei o exército ali, os caras zeraram, rapaz, como é que pode diminuir minha marinha de guerra ali? Aqui vai ser. Vamos lá. É, ficou pesado. É, rapaziada, a situação aqui ficou melhor do que antes. Isso é bom. Mas é aquilo, né, gente? Até que ponto a gente vai resistir? É, rapaziada, esse vai ser o nosso último turno no vídeo de hoje. Os seus armazes seguramente encontrarão honra e plunder em se juntar a essa guerra. A glória se espera. Tá, eu vou pedir mais. Vocês só querem minhas tropas, porra. O cara não se resolve sozinho? Bem, galera, a situação é essa. A gente vai terminar o vídeo hoje aqui. A gente vai ter que reorganizar nossas tropas. Ganhamos 5 mil. Próximo objetivo é controlar 27 cidades. Bem, rapaziada, a gente vai terminar o nosso vídeo por aqui. Prazer estar aí com vocês, cara. Curta a área de total. Ah, você está assistindo aí o nosso vídeo. Se inscreva, curta e favorite. Forte abraço para todo mundo, rapaziada. Valeu aí pela força. Fui. 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 Fui.